Fala pessoal, meu nome é Carmelo Neto, tô aqui com a Sanzia Maria. Ela hoje foi abordada aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, pela Polícia Militar, pelo RAIO, a Polícia Especial do governador petista Camilo Santana. E se ela não retirasse a bandeirinha do Brasil, que tava no vidro de trás do carro dela, ela seria levada pra viatura, seria presa. E pra nossa surpresa, a Secretaria de Segurança Pública do estado do Ceará divulgou que ela era uma idosa e retirou a bandeira porque quis, pra não ser confundida com os manifestantes pró-Bolsonaro, pela liberdade de expressão e pelo direito de vir que estavam se manifestando. Isso é mentira, uma fake news da Secretaria de Segurança Pública. E aí fica duas perguntas, né Sanzia? Será que a lei das fake news vai servir? E a outra pergunta é a seguinte, já imaginou se fosse uma bandeira do PT, uma bandeira LGBT, o que será que ia acontecer? Sanzia, fala a verdade aí pra todo o Brasil. Então, diferentemente do que foi relatado nas redes sociais, na Secretaria de Segurança Pública, o que eles relataram foi que eu dei, eu tirei, retirei a bandeira de livre e espontânea vontade. Não, não foi. Não foi. Foi com muita dor, certo? Que eu fiz isso porque eu fui ameaçada de ser conduzida à viatura. E entrar dentro daquele camurão me deu um pavor, entende, Carmelo? Então, foi por isso que eu, assim, me doeu muito, porque a bandeira você conhece, você me conhece. Eu vivo, eu há anos conduzo o meu carro com a bandeirinha do Brasil. Às vezes uma, às vezes duas, às vezes o vento leva e eu reponho. Inclusive, eu tenho dentro do meu carro que eu gosto de caminhar por Fortaleza com a minha bandeira do Brasil em qualquer época, entende? Então, isso me doeu muito, muito mesmo, retirar a minha bandeira. E eu fiz isso coagida, não foi de livre e espontânea vontade, não. Não foi. De jeito nenhum. E aquela declaração do órgão estadual foi totalmente mentirosa. Eles estão mentindo. Eu estou mais indignada, mais ainda. É isso aí, pessoal. Essa é a verdade e vamos compartilhar esse relato aqui. Além da secretaria estar mentindo, cometeram um absurdo que foi censurar a nossa bandeira, que jamais será vermelha, que é a nossa bandeira do Brasil. Valeu, pessoal. Abraço. Força, Sânzia. Tamo junto. Tamo junto.